Bom dia, bom dia, Flores do dia. Estou parecendo o que? Um alienígena. Estava aqui, gente. Estou assistindo ao vejo no computador, porque no celular não dá pra assistir vídeo a essa hora, pra não acordar pequena, não acordar minha mãe, minha avó. Então, a gente tem que respeitar, né? O pessoal tá dormindo, então vamos respeitar. Eu falei o horário, gente? 5 e 28 da manhã? Bom dia, bom dia. Começamos o dia aqui às 4 da manhã. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Por aí que tá tudo certo. Graças a Deus. Estava aqui o quê? Tomando meu cafezinho, ó. Cuscuz com ovo, café. E reparem, não, as toalhas ali, ó, que ontem a gente tomou banho, né? À noite, aí eu coloquei ali, né? E jogamos. Na verdade, jogamos não. Tava na porta, aí o senhor foi fechar a porta, aí ele jogou ali em cima. Enfim, a culpa é sempre do marido, né, gente? E estava aqui o quê? Assistindo o vídeo enquanto tomava café. Eu tenho consulta, gente, com a ginecologista hoje. Consulta de rotina, que tem que fazer anual, cuidar da nossa saúde. Então, já fui... Semana passada eu fui olhar os meus olhinhos, né? Troquei o óculos. Então, tô muito ansiosa pra pegar o meu novo óculos, porque meu grau aumentou também. Aí, final de ano, eu gosto de tirar esse... Esse tempo pra fazer esse check-up, sabe, gente? Pra fazer esse check-up e... É isso. O que mais que eu quero falar com vocês? O que mais, gente? É isso. Sobre o óculos, isso que vai ficar pronto dia 22, mas se ficar pronto antes eles vão me ligar. Eu disse que meu grau aumentou, né, gente? Meu grau aumentou. Eu acho que eu tava com 1,90 em um olho e aumentou pra 2,5. Pra 2,5, gente. Porque meus óculos estão muito ralados. A película dele, né, da lente, tipo, nossa, muito ruim. Como eu fiz esse óculos lá em Rio Grande, não tinha como eu ir lá reivindicar, né? Mas agora eu fiz um óculos, gente, que... A garantia é de 2 anos, então tá de boa. Assim, se tiver qualquer arranhadinho, qualquer coisa na lente, eu posso ir lá que eles vão trocar de boa. Sem, né, perguntar, sem... Sem mandar pra lugar nenhum. Eles vão pegar o óculos e vão consertar e vão me dar. Né? E... Porque é isso, né, gente? A gente que tem problema de vista, realmente, tem que tomar muito cuidado. E... Cuidar. Eu vacilei. Eu era puteida, ó. Tempos. Mas aí eu tava esperando minha mãe vir pra cá, que aí eu fazia as coisas mais tranquilas, né? Que aí ela fica com a sua sua e eu consigo fazer as coisas com calma, com tranquilidade. Né, gente? Porque andar no Rio de Janeiro não é fácil, não. Pra você fazer essas coisas médico, né? Óbvio que quando você não tem opção, você tem que levar seu filho. Mas... É... Como minha mãe vinha pra cá, eu só vou esperar ela vir, né? Final de ano. Aí eu consigo fazer isso tudo. Mas é isso, gente. É... Silvio já foi trabalhar, ele acordou às quatro. Saiu, acho que, às cinco. E eu agora eu vou começar a me ajeitar, gente. Começar a me ajeitar, porque eu vou sair daqui, eu quero sair umas seis e meia, sete horas. Porque minha consulta é às oito e cinquenta. Então eu tenho que chegar lá mais cedo, porque eu tenho que marcar meu exame de... De sangue também, que eu preciso fazer, né? Eu checar pão geral, marcar o exame de sangue. De resto é isso. Então simbora, eu não vou conseguir gravar pra vocês caminho, muita coisa. Porque, gente, o ônibus que eu vou pegar, tipo, é lotado. Esse horário, ele é entupido. Então, tipo assim, você tem que passar sem, ó. Ó, entendeu? Então não dá pra pegar celular, não dá pra pegar nada. O que você pode fazer é ficar agarrada, pra não cair no ônibus, entendeu? Com as trancadas que os motoristas dão. Então, é isso. E o perigo de roubo também, né, gente? Porque quando eu sou peixe adentrada, é o único celular que eu tenho pra trabalho, entendeu? Pra eu falar, pra eu usar o zap, então, né? A gente não pode vacinar. Então, chega lá. Eu vejo se eu gravo um pouquinho pra vocês, né? Acho que eu não vou conseguir gravar também, né, gente? Deve estar cheio de gente lá. Enfim, simbora, gente. Começando mais um dia. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like. É muito importante pro canal. Ajuda muito o canal a crescer. Comente, compartilhe. A gente agradece. A gente fica feliz. Porque aí o YouTube vê que vocês estão gostando. Estão, né, comentando, entendeu? Estão interagindo nos vídeos e manda os nossos vídeos, né, pra mais e mais pessoas. E assim o nosso canal só evolui. É isso. Simbora. Cheguei aqui, amor, que eu uso viagens e ônibus. Cheguei. Agora estou aguardando. Só tem eu no momento. Cheguei cedinho. Tá marcado pra 8,50. São 7,52. Eu ainda fui marcar o exame de sangue. Então, aqui. Então, estou bem adiantada. Mas... É isso. É nóis. Gente, estou aqui comendo chocolate. Acabei de acordar. Esqueci. Também não tinha como eu gravar, né? Porque eu estava dormindo. Fui dormir com a sessão porque eu já acordei bem cedo. Aí... Fui descansar. Minha mãe está fazendo um arranjo de flores pra mim. Ela está me devendo esse arranjo? Vocês não têm noção, não. Tem anos. Entendeu? E minha mesa sempre ali abandonada, vazia. Minha avó tomando chá de Oropronops, ó. O sumo de Oropronops. Vou mostrar pra vocês o arranjo que ela está fazendo. Está aqui, ó. O dia inteiro fazendo o meu arranjo. Terminou hoje, mamãe? Agora. Olha. A bichinha é artista, gente. Olha que linda essa flor. Estão lindos. Agora, meu... Só vou tirar essa bagunça daqui e deixar só a flor. Vai ficar lindo. Olha que coisa mais linda. É de EVA, né, mamãe? É. Com brilhinho. Olha que lindas vermelhas. Essa daqui também não está linda. Arrasou, né, hein? Nossa, que bonita essa florzinha. Aqui, ó. Não estão em cada canto. Vai ficar diferente. É, gente. Vocês não têm noção, não, como o Rio de Janeiro está quente. A Sofia. Ela sofreu. A gente já sofreu na janela. Ela está cheia de brutueja. Né, filha do calor? Sempre dá brutuejinha nela do calor, né, meu amor? Não, 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 não. Hum. Eu não me contarei. Gente, o cabelo da Sofia é perfeito, né, filha? Mó cabelão. Cabelão batendo no bumbum. A coisa mais linda do mundo. Mas o Silvio veio com a ideia de cortar o cabelo dela, gente. Por causa do calor. E eu nunca tinha pensado nisso, realmente. Porque, tipo, o cabelo dela é muito maravilhoso, assim. Mas, realmente, a bichinha sofre com o calor. Sofre com o cabelo dela. É muito grande. É muito, muito cheio e pesado. Então, vocês já viram, né? E estamos pensando. Mas eu acho que não vai ter jeito. Não é, amor? O Silvio está morrendo de dó da Sofia. Eu tenho que cortar o cabelo. Não. É muito pano. É muito... É um cobertor. É. Tem que estar toda hora prendendo, toda hora prendendo, toda hora prendendo. E, às vezes, a gente não consegue prender o tempo todo. Ela passou isso aqui em algum lugar. Não consegue prender o tempo todo. Porque ela fica brincando. Ela fica pulando. Está pulando aqui. Aí, o cabelo vai se desfazendo e caindo. Mas, enfim, gente. Vamos ver amanhã, entendeu? Porque, assim... Nossa, você não tem noção, não, como está quente. Quente, quente. Hoje foi o dia mais quente do ano no Rio de Janeiro. Então, assim, o verão promete. Está brabo. Mas, é isso, gente. Vou terminar esse vlog por aqui, tá? Amanhã, vamos ver. A gente está querendo ir madureira. Mas, aí, a gente tem que ver se vai cortar o cabelo da Sofia também. Enfim. Amanhã, a gente resolve e eu gravo para vocês, ó. Um beijo enorme. Não esquece do like, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau.